Fala galerinha amigada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo a um vlog muito especial que as meninas sempre me pedem para fazer, que é uma limpeza e uma maquiagem rápida para o dia a dia. Já trouxe aqui meu tutuzinho, acabei de acordar e vou ensinar para vocês, tá? Nesse vlogzinho. E eu vou falando aqui passo a passo para vocês. No banheirinho ainda não tem espelho, então eu vou usar a câmera mesmo de espelho. Vou até virar um pouquinho mais aqui, até mais gambiar isso aqui, mas vamos lá. Primeira coisa, né? Prenda o cabelo, né? Deixa ele bem assim, que aí eu vou deixar a minha pele livre para eu poder, nessa extremidade até o pescoço, fazer a limpeza. Certo? Certinho. Primeiro, o que eu faço? Eu lavo com um sabonete líquido, né? Eu estava usando muito esse daqui que a gente compra lá nos Estados Unidos, Clean & Clean, que aí tem a versão noite e a versão dia. Só que ele acabou. E como não está podendo, né, viajar? Então, estou usando o setafil mesmo. O setafil também é muito bom para o rosto. É um sabonete líquido muito bom. Então, está aqui, ó. Estou com uma Priscila aqui, gente, que eu estou naqueles dias chucucada, né? Então, vamos lá. Aí, a primeira coisa, né? Lago o rosto, no líder e passo um pouquinho do sabonete líquido na mão, né? Já esfrego ele na mão mesmo e vou fazendo movimentinhos circulares. Na área dos olhos todo, bem de levinho, sem apertar muito o rosto. Aí, ó. Agora, enxágua. Ai, o pescoço também. E... Boa uma batidinha, né? Nada de esfregar muito o rosto, tá, galera? E outra coisa, olha só o que eu vou mostrar para vocês. Às vezes, eu esfreio também com essa buchinha aqui, ó. Que aí eu faço assim, né, movimentos circulares com um esfoliante. Esse daqui é um esfoliante da Neutrogena. É. E ele é muito bom, porque ele tem aquelas esfoliantes, sabe? Mas eu não faço todos os dias. Eu faço uma semana, 15, 15 dias, tá? Que também, senão, gira muito as propriedades da pele. Eu vou passar um tônico, tá? Ou uma água micelar. No caso, que eu tô com água micelar, que eu não tô encontrando mais tônico. Eu preferia tônico, sabe? Mas não tô encontrando. Aí, eu pego aqui, ó. Um disquinho de algodão. E vou passar aqui, ó. Um pouquinho. Vocês vão ver o tanto de sujeira que saiu. Já lavei o meu rosto ontem à noite, tá? Passei tudo. E hoje não é a mesma coisa. Só que, o que acontece? Você vai ver o sujeira que acontece. Mesmo depois de ter lavado o sabonete, tá? Aí você vai passando, sabe? Porque ela limpa mesmo, sabe? Profundamente os resíduos da maquiagem. E eu sou uma pessoa que adoro maquiagem, né? Que eu sempre tô maquiada. Então, olha só já. Olha o sujeira. Então, tipo assim, mesmo eu ter lavado ontem, lavado hoje, sempre tem alguma coisa pra tirar. E a gente quer ficar com a pele limpinha, né? Aí, depois que a gente passa, eu até virei algodão, ó, pra tirar tudo. Aí, fechou. Agora, eu vou usar aqui, ó, uma água termal. Ela ajuda a acalmar a pele, refrescar. E tem ações pra hidratar e fortificar a pele também. Então, eu tô usando esse aqui, ó. É... Zap, véi. É o único água termal que eu encontro nas lojinhas aqui pra comprar. Aí... Agora, a gente vai esperar secar um pouquinho, tá? E logo depois que secar, agora de manhã eu não passo nenhum hidratante, tá? Mas se fosse a noite, eu ia passar esse daqui que eu tô usando, ó. O Bepantol. Ele é Bepantol hidratante, toque seco. Esse aqui é próprio pro rosto, tá vendo? Aí, eu ia passar esse se não fosse a de manhã. Então, como é de manhã, eu vou passar meu protetor, tá? Meu protetor solar. E um batonzinho também de protetor solar. E logo depois, eu venho com a maquiagem, tá? Agora, gente, que o rosto já secou, tá? Eu vou passar aqui, ó. O protetor solar. Eu uso esse daqui, da Roche 70. Aí, eu vou pôr aqui, ó. E... Movimentos circulares. Pro detetor solar é uma coisa que eu não tenho medo de gastar. Porque... Eu sei que ajuda muito na saúde da pele e tudo. Aí... Ó. Tanto tudo. E agora, eu passo isso daqui, ó. Que é o Bepantol pros lábios. Ele também tem proteção solar. Fator 30. Então, ó. Como a minha boca já fica muito ressecada, eu passo. Ó. Agora, vamos pra maquiagem bem rápida, tá, gente? Ó, vamos tentar fazer essa maquiagem 5 minutinhos, tá? O que que eu uso? Vou colocar aqui um prime. Tá até bem, bem sujo, né? Eu não sei usar essa conta com a outra, gente. Eu sou horrível. Aí, eu uso... Essa é a maquiagem que eu faço todos os dias, tá? Que geralmente eu faço ela rapidinho. Só pra... Ter uma coisinha no rosto, né? Ó. Já vou passando aqui. Vou espalhando com o dedo mesmo. Esse aqui eu gosto de espalhar com o dedo, né? Fazer tipo um V, assim, ó. De lado do olho, sabe? Agora a base. Minha base tá acabando. Aí. Aí a base eu já misturo com um pincelzinho. Não esqueça do pescoço, tá? Pro futuro uniforme. Gente, eu não sou nem uma maquiadora, tá? Eu tô fazendo aqui o jeito que eu faço todos os dias pra vocês. Olha como que com a base já dá aquele toque, assim, né? Agora, eu gosto de passar pó, tá? Minha pó tá até acabando. Gente, mas a maquiagem tá tudo acabando. Gosto de passar um pó aí, ó. Passo com esponjão. Provavelmente os maquiadores vão falar assim, nossa, tá tudo errado essa maquiagem, mas... Me desculpe. Por isso que quando eu vou em festa, eu vou em maquiadora. Não sou eu que eu faço. Porque eu não sou muito louco com isso, não. Mas... Ó. Pele pronta. É que, ó. Aí eu gosto de pegar uma sombra mais marronzinha e dar um toque na sobrancelha. Minha sobrancelha é um pouco falhada. E tem dois meses que eu não faço essa bosta. Ai, gente. Ah, 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 ah. É, sem o espelho aqui também fica mais difícil, né? Tá. Agora, vou passar aqui uma sombrinha. Peguei essa cor aqui. Eu tô sem negocinho de pegar sombra, que eu deixei todo o negócio nos meus pós. Pronto. Agora, vou pegar aqui, ó. Eu adoro um brushzinho. Vou fazer meu delineado, tá? Eu gosto desses líquidozinhos assim. Seguro na pontinha. Seguro na pontinha. E vou. Seguro na pontinha. E vou. Agora, um rimeuzinho, né? Meus cílios não é grande. Eu queria que o meu cílios fosse grande, mas... Eu não tenho paciência de fazer aquelas extensões, nem nada assim. Eu fico arrancando com a mão. Então, vai de... Rimeu mesmo. E agora, um batonzinho. Esse rosinho também tá acabando. Gente, tá acabando. E o toque finalzinho que eu vou usar aqui é um iluminador, que eu acho que... Fica bonitinho. E acabou. Maquiagem prontinha. Rosto prontinho. Pro dia. Agora... Nossa, meu cabelo tá sujo, né? A limpeza é essa que eu faço todos os dias. A maquiagem que eu faço todos os dias é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, tá? Arroba Bach Martins. Que eu vou estar repostando todo mundo que fizer essa make de 5 minutos, tá bom? Vou tirar uma foto aqui de como ficou. Vai lá no Instagram, curtir essa foto e falar Eu vim pelo vídeo, tá? Curte, curte muito. Eu quero chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Ative aí as notificações pra eu te enviar todos os vídeos que saem aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto